Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Ateliê Love You. Eu sou a You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa bolsa sanfonada com três divisórias. Dá pra colocar o celular, carteira, chaves. Ela é bem compacta e é fácil e bem rapidinha de fazer. Eu fiz ela sem as ferragens. Então, se você tá começando agora na costura e a princípio não quer investir em materiais de ferragem, como reguladores de metal, meia-lua, mosquetão e tal, você consegue fazer as alças utilizando somente os tecidos. Então, eu espero muito que gostem desse vídeo. Vamos aos materiais e às medidas. Pra fazer esse projeto, eu vou utilizar o tecido tricoline, 100% algodão. Já trouxe eles aqui cortados. Pra fazer a alça, eu cortei uma tira de tecido medindo 1,50m por 8, 1,50m por 8 de largura. Cortei também um retângulo medindo 48cm por 36, uma vez no tecido exterior, uma vez na manta. Eu vou utilizar aqui a manta R1 e também, uma vez, o tecido de forro. Eu tô utilizando também o tecido tricoline. A manta e o tecido de forro, eu cortei ele um pouquinho maior que essa medida de 48 por 36. Assim, eu acho que fica mais fácil de costurar. E vou utilizar também um par de botão de pressão de plástico. Eu vou começar fazendo o formato da aba da nossa bolsa. Então, eu tô aqui com o meu tecido exterior e vou fazer uma marcação. Primeiro, eu vou dobrar aqui no meio, direito com direito. Vou deixar o avesso aqui pro lado de fora. Dobra aqui bem no meio, bem certinho. E daqui pra cá, eu vou medir 12cm. E daqui pra cá, 10cm. 12 e 10. Agora, eu vou recortar. Então, eu vou recortar assim, dobradinho mesmo, pra recortar os dois lados. Esse quadrado que sobrar, um deles a gente vai utilizar pra fazer ali as alcinhas, pra colocar a nossa alça. Então, guarda esse quadrado. E aqui nessa parte, eu vou arredondar. Se você quiser deixar assim, quadradinho, retinho, você pode. Eu prefiro arredondar pra dar um ar mais delicado na peça. Eu vou arredondar com esse raio de 4cm. Tô aqui com a minha régua de curvas. O arredondado de 4cm, aproximo aqui, risco. E recorto aqui em cima desse risco. Agora, eu já posso aqui abrir. Vai ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar essa parte e fixar na manta. Tô aqui com a minha manta R1. Essa parte que tem o terno colante, eu vou colocar aqui o tecido exterior. E vou passar o ferro pra fixar. E depois, passar uma costura em toda a volta. Uma costura de segurança. Pra deixar bem fixo aqui o tecido exterior com a manta. Agora, vou deixar essa parte de lado. E vou pegar aquele quadradinho aqui, que eu cortei daqui. Então, esse quadradinho aqui, eu vou recortar ele no meio. Eu dobro ele aqui no meio. E vou dobrar no meio novamente. Vinco. Abro. Dobro essa parte aqui pro meio. Essa parte também. E dobro no meio novamente. Aí, eu vou passar uma costura aqui e uma costura paralela pra dar o acabamento. Isso, vou fazer a mesma coisa nesse outro. Vai ficar assim. Agora, é só fazer o mesmo aqui com esse. Prontinho. Fiquei com duas tirinhas. Agora, eu volto aqui com o meu tecido com a manta. E eu vou costurar essas duas tirinhas, uma de cada lado. Então, eu vou dobrar ela assim no meio. Essa parte que tá sem o acabamento, eu vou deixar aqui pra fora. Aqui, eu vou deixar mais ou menos um dedinho. Deixa eu aproximar bem aqui. Um dedinho pra dentro. E aqui, mais ou menos, dois dedinhos. Então, se você quiser medir, deixa eu até medir pra falar certinho pra vocês. Então, aqui, três centímetros. Daqui pra baixo, três centímetros. E pra dentro, eu vou deixar aqui uns dois centímetros. Então, aqui três e aqui dois. Eu vou passar uma costura aqui várias vezes pra ficar bem firme. Esse excesso, você pode recortar. Agora, eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Então, eu dobro no meio. Três centímetros, dois centímetros. Agora, eu vou pegar o meu tecido de forro. Vou esticar ele aqui. Esse meu tecido, ele é liso. Então, ele não tem direito e avesso. Mas, se você estiver utilizando um tecido estampado, direito da estampa com direito. Estico bem aqui. Eu cortei ele um pouquinho maior, né? Como eu disse lá no começo do vídeo. Cortei ele um pouquinho maior. Eu vou alfinetar aqui toda a volta pra costurar aqui o tecido. Prontinho. Alfinetei aqui toda a volta. Agora, eu vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina. Começando aqui, dou o retrocesso. Costuro toda a volta. Até aqui, dou o retrocesso. Deixando aqui, mais ou menos, uns quatro, cinco dedinhos abertos pra gente poder desvirar depois. Recortei o excesso do forro. E agora, aqui nos cantinhos, eu vou recortar as quinas dessa forma aqui pra quando a gente desvirar a peça, o acabamento ficar mais bonito aqui nos cantinhos. Então, eu recorto aqui nos quatro cantos. Aqui eu já recortei. Aqui nessa parte, eu vou recortar também aqui essa quina próximo da costura. Fazer um pique aqui. Vai ficar assim. E aqui no arredondado também, eu vou recortar com a tesoura de picote pro arredondado ficar mais bonito. Aqui você pode fazer vários piques também próximo da costura que dá o mesmo efeito. Vai ficar dessa forma. Deixa eu limpar aqui a mesa. Vai ficar assim. Agora, é só desvirar aqui pela abertura. Desvirei a peça e também passei o ferro. Aqui essa parte que eu deixei aberta, eu dobrei pra dentro, acompanhando a costura. E também passei o ferro pra gente dar o acabamento agora com o pês-ponto. Então, eu vou passar o pês-ponto aqui e aqui na parte do topo. Então, eu só vou passar o pês-ponto aqui na parte de cima e na parte de baixo. E o pês-ponto ficou assim, aqui na parte de cima e na parte de baixo. Agora, eu vou dobrar. Vou virar aqui pro forro. Dobro dessa forma. E aqui, eu vou fazer uma marcação daqui pra cá de seis centímetros. Fiz aqui uma marcação de seis centímetros aqui. Usei aquela caneta que apaga com o calor do ferro. Agora, eu vou passar uma costura em cima desse risco. Passei o retrocesso aqui várias vezes pra ficar bem firme. Agora, eu vou ajeitar assim, dessa forma. Abro aqui. E vou dobrar essa ponta com essa. Dobro aqui assim, no meio. Já vai ganhando a forma da nossa bolsa. Aí, aqui desse lado, eu vou até prender aqui com os grampinhos. Aqui é bem intuitivo. Aqui, a gente vai costurar. Eu vou puxar essa parte aqui pra cá. Vou passar uma costura reta aqui. Ficou assim a costura. Deixa eu até aproximar aqui pra vocês verem. Aqui a costura. Aí, eu vou ajeitar aqui essa parte. E vou costurar aqui o outro lado. Então, esse lado tá aberto. Vou unir aqui as pontinhas. Puxo essa parte pra cá, pra ela não me atrapalhar. E passo uma costura reta aqui. Aqui, eu vou até costurar a minha etiqueta aqui desse lado. Coloco a minha etiqueta aqui. Passo a costura aqui. Costura feita. Ficou assim. Agora, é só ajeitar aqui a bolsinha. Deixa eu até afastar aqui. E a nossa bolsinha ficou assim. Já ficou aqui com as divisórias. Agora, eu vou colocar o botão aqui. Eu vou utilizar o botão de pressão de plástico. Mas, você pode usar o material da sua preferência. Pode ser um velcro. Pode ser aqueles botão magnético. Então, usei o material da sua preferência. Prontinho. Coloquei aqui o botão. Agora, vamos costurar a alça. Então, vou deixar aqui de lado a minha bolsinha. Vou pegar a minha tira de tecido. E aqui, eu vou dobrar essa ponta pra dentro. Vou vincar aqui. Essa outra ponta aqui pra dentro também. E vou dobrar aqui, do lado do direito. Vou dobrar dessa forma. E vou passar uma costura reta aqui, com a distância de um pé de máquina, em toda a extensão aqui da tirinha. A costura ficou assim. Costurei aqui toda a alça. Agora, com o auxílio aqui de um passa-fita, eu vou desvirar essa tirinha. E a alça ficou assim. Eu tô achando ela um pouquinho larga. Então, eu vou dobrar ela no meio, dessa forma. E vou passar uma costura aqui, em toda a extensão da alça. Uma costura do outro lado também, pra dar o acabamento. Pra alça ficar mais fininha e também mais grossa, mais resistente. A alça ficou dessa forma aqui. E agora, é só colocar a alça aqui nas orelhinhas que a gente fez na nossa bolsa. Então, vou passar aqui a pontinha dentro dessa tirinha. E aqui, vou puxar e dar um nozinho. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Eu gosto de dobrar assim, que ela entra mais fácil aqui na tirinha. E aqui, você pode ajustar. Você pode deixar mais pra baixo e dar um nozinho mais aqui em cima, pra alça ficar mais curta. Então, dessa forma, você consegue ajustar aqui o tamanho da alça. E já tá pronta a nossa bolsa. Fica muito legal, né? Bem compacta. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que sair um vídeo novo por aqui. E me acompanhe nas outras redes também. Vai ser um prazer ter vocês por lá também. Então, vou ficando por aqui. Fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.